Produtores de feijão de Cascavel receberam a visita de agrônomos especialistas nessa cultura para avaliação de algumas áreas produtivas. O objetivo dessa visita foi averiguar os níveis de produtividade de um tipo de feijão carioca, o IPR Águia, que tem maior tempo de armazenamento por conta do escurecimento tardio dos grãos. Confira! Para acompanhar como está o desenvolvimento das lavouras, os pesquisadores do IDR Paraná, Vicente Werner e José Neto, fizeram uma visita técnica em propriedades onde foi plantado esse tipo de feijão. A cultivar IPR Águia foi lançada em março do ano passado. O José Neto é especialista em melhoramento genético e foi o responsável pela pesquisa dessa variedade. Ele destaca a evolução das plantas no campo, ressaltando suas principais características. É uma cultivar que vem com diferencial do grupo comercial carioca de escurecimento lento dos grãos. Então, o agricultor tem essa flexibilidade. Se no momento da colheita o preço não estiver favorável, ele consegue segurar essa produção até quatro meses praticamente sem alteração de cor. É uma cultivar que consegue até 12 meses de armazenamento. E isso faz com que ele tenha maior autonomia e consiga colocar o produto dele no mercado quando os preços estão mais favoráveis. Cultivar de ciclo médio, então da emergência até a colheita mais ou menos 90 dias. E o diferencial dela é esse porte mais eretro para a colheita mecânica direta. Então, é uma cultivar que ela tem um caule mais grosso, um bom engalhamento. Importante também destacar que o agricultor precisa trabalhar com a população indicada, que gira em torno de oito a dez plantas finais por metro linear. Então, é uma cultivar que precisa ser trabalhada com uma população menor de plantas, exatamente para ter esse engalhamento. Três a quatro ramos produtivos na planta. Tem uma boa produtividade, um bom PMS, peso de mil sementes. E aí ele vai conseguir produtividade com qualidade de grão. O engenheiro agrônomo Ayrton Citolin acompanhou a visita dos especialistas do IDR e alerta que para atingir o máximo do potencial produtivo da cultivar, os produtores devem adquirir sementes certificadas. Eu trabalho com sementes, sou parceiro do IDR. Então, todos esses campos têm contrato de produção, são rastreados pelo Ministério da Agricultura. Então, a gente cuida desde a pureza varietal até o controle sanitário dessa semente que vai ser produzida nesses campos. Então, se a gente quer conseguir um produto de qualidade que vá para a mesa do consumidor, esse trabalho de base, de qualidade de semente, de sanidade, é fundamental. Então, o IDR está vindo para o campo, nos auxiliando nesse sentido. E está bom, eu acho que é por aí o caminho para nós conseguirmos altas produtividades. Quem planta, ganhar dinheiro. E quem for comprar esse produto, ter qualidade também em todos os sentidos. O planejamento para fazer a rotação de culturas também é um ponto que requer atenção especial, como explica o pesquisador Werner. Aqui nós temos um caso, por exemplo, de feijão em sucessão à soja. O ideal, talvez, seria você ter feijão em sucessão ao milho e depois, depois do feijão, você até implantar uma lavoura de trigo, que vai dar uma rotação já mais completa, que seria uma forma mais ideal para o sucesso do empreendimento, da lavoura. Para nós sairmos um pouco desse binômio que é soja e milho segundo a safra. Então, nós temos alternativas de mercado e hoje nós estamos aproveitando exatamente para fazer essas visitas, para mostrar para os agricultores alguns detalhes sobre essa questão do potencial que o feijão tem na região Oeste Paraná e também aqui em Cascavel. Então, é uma alternativa para o agricultor ganhar mais dinheiro ou ter uma produção de lavoura mais sustentável.